e estamos aqui neste mazo e maia estou a dizer que aqui é tudo bom está o senhor a dizer que é um casão desses não sei, vamos ver agora quanto depois fazer a Lucília não vai na história a Lucília já está ali fazendo a refeição, é tudo dourado até aqui, é feito duro o que é esta aqui comer um croissant e um café com leite é uma vez comigo? anda vamos a ver ali, é uma coisa qualquer é um pequeno almoço oito, oito eiro a Lucília está encantada com a pulseira não é, vamos comprar pão eu estou a dizer que aqui é tudo bom está o senhor a dizer que é um coisa destes queres um destes? dá-me só o xixai-dã queres comer alguma coisa xixai? para comprar eu guardo para levar, eu te mando é isso? guardas para levar? vou comprar uma coisinha pequena para aqui em doce não gostos? então vamos lá vai ser, vai ser aquele ali vai ser ali? isso aqui tem azeite unhas e tudo, mas isto é um bocado de maçã não, não é não é para levar este, este aqui é este que é 5,80 a choveu 5 ou 3? 5 5 se queres levar este que é mapa esse é 3,90 eu não quero levar este não queres 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 este algum cartão? se der para comprar um 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 e vamos ali fora, não é? e um coração que... os verdes o coração com pistachio? sim, o coração com pistachio queres... queres um segundo? um café com gris e o outro? queres alguma bebida para peres ou não? não, não, não olha aí, com o cartão para que destino com o outro é o teu? marido é o meu cappuccino é o meu também é meu é o meu também é meu um qualquer o que queres? um cappuccino, um car slide um cappuccino o outro? E você pode sentar aqui fora ou lá dentro? Não, qualquer. Estamos aqui dentro. Ou ali fora? Sente a sair fora. Já apagaste? Já. Estamos ali para fora. Estamos lá fora. Estamos. Sim. Estamos aqui. Vem. Vamos ver isto aqui. Escadeira sem guardas de montes de arqueiro. Sem guardas de cadeira? Sim. Olha aqui. Olha aqui os caixas com pistache. Aqui deles. Já a levou. Isto é pistache, é morango e é mais o quê? Nós vamos ver agora quanto pôs fazer. A Lucília não vai na história. Não vai esperar agora que vinham aqui trazer. E estamos aqui neste Moiseau de Maé. Que é de 1 até 10 Eros o preço das coisas. E tem 4.6 de classificação. É bom. E isto é para ti. Ok. Obrigada. Bem-vindos. Para o pagamento não funciona. Então, você pode pagar depois porque não funciona. Tens de voltar a pagar que não pagou. Ah, depois, depois. Não, depois. Não, depois. Não, depois. Não sei. Ok. Não sei pois. Se calhar. Vamos pagar os preços. Vamos dar a pagar depois. Então, temos aqui o nosso coração. Espera, antes de tirar as coisas. Tenho de tirar uma foto. Olá. A Lucília já está ali a fazer a feição. Vê lá. Tudo dourado até aqui. Tudo dourado até aqui. É feito de ouro. E o coraçãozinho. Vamos ver aqui a vida. Leite com chocolate. Tem chocolate. O pato é açúcar. Tens aí. Tem que misturar. Procurar a salsicha. Isso aí tem um. Estão a ver que tem uma salsicha aqui no meio. Até o que é que achas disso? Tá bom. Tá bom? Que é a minha do que eu. Que é a minha do que eu. Pronto. Tem certeza que é preciso. Tanto que estáias dourados. Vamos mexer aqui com a nossa colher. Que é duro. Que é duro a fim de 4 quilates. Aqui o nosso açúcar. Que está um bocado amargo. Tá bom. Vem ver se ela me dá depois um saquinho. Para a pele. Se pedes. Vou pôr lá para a área e pedes um saquinho. Sim. Vamos misturar aqui isto. Para ele ficar aqui. Bem mexidinho. Está bem espumoso. Vamos lá. Provar aqui o nosso. Pois é. Eu pedi leite com café. Não pedi com jucato. Na foto. Olha lá. Sim. É leite com café. Bom. É café ou chocolate? É café. Ah. E agora aqui o nosso café. Vamos lá ver aqui. Vamos lá ver aqui. Vamos lá ver aqui. Vamos lá ver aqui. Pupirsta a gente cima. Quer. Meu é melhor. Cachinha só esta gente. Olha pa. Cachinha. É bom é? É. Posso tomar um dos. Dos. Não é? É doce? É doce! Olha para as cremezinhas aqui dentro! Isso é doce! Já está muito rico! Já estou todo bebado! Olha para aqui até... Até sai! Até sai por baixo! A gente não sabe comer isto! Isto é muito fino! Quando comemos as coisas assim... Estão douradas... É para aqui para o cremezinho! Até sai por baixo do creme! Parece assim... É pistacho! Está frio! Parece até tipo menta! Pistacho é menta! Está muito bom! Nesse caso está nada doce! Nada, nada, nada doce! Tem bocado ali! E as coisas doces chegam para isto! Está mesmo mesmo bom! Está muito bom! Está muito bom! Já ficas com a barba verde! Não está! Não está! Vamos lá! Para tornar aqui a desfrutar! Com as duas mãos da comida! Com a mão não dá grande jeito! Eu sei que ia levar aqui! Mas acho que não vai dar para afraxá-la tudo! Se calhar! Não vai! Vai comer penica aqui, penica ali! Fica logo! Temos ali mais coisas! Bem! Ei! Isto não é doce! Não queres provar? Pode ter de ao gosto não! A Lúcia só diz que é tão bom! É tão bom! É tão bom! É o salchichão! O salchichão! Como costumam dizer! Parece que quase uma... É bom demais! É bom demais! Mas também estava sempre... Nesta aqui estava sempre uma fila de pessoas! E os comentários também eram 4 pontos de tal! Por isso... Fez de queijo! Veja! Fez de queijo! E nem é queijo da cadarreles não! 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 Olha! A Lúcia geralmente agora acertou! Estás a ver que não vai para ir comprar-se aqui ao fast food! Porque não vai vencer a vida com isso! Vai prender o creme todo! Que isto também está muito bom! Também tem nada doce! Sabe que isto era para preferir? No final é muito bom! Outro para mim não sei do que é que será! Talvez seja morango talvez! Ou framboesa! Ou framboesa! Morango ou framboesa! Mas isto aqui é melhor! Isto acho é melhor! O outro quase é de raspberry! Ou framboesa! E a senhora ofereceu! Vira-se o bem-amável! Este é meu! Ah! Para sempre caras de coisa! Mete lá este e demanda! Depois! Pois! Mas eu tenho que poste tanta outra coisa! Senão este vai ficar a peixe! Vou-lhe-te aqui no saco! Então o que é que achaste Cecília? Muito bom! Muito bom? Muito bom! Qual é a tua? Vamos lá vender a lenha! 11 euros não é caro! 11 euros não é caro! 11 euros no saco de lenha! Não é caro! Lá é 15! Lá é 15! Lá é 15? Obrigada! Que é que elas foram comprar lá! Vamos lá! Que é que elas foram comprar lá! Que é que elas foram comprar lá! Bom! Então senhor obrigado por assistir ao vídeo! Continua por aí! Vejam-nos o resto do nosso vídeo! Não faço tempo! Não faço isso agora! Não vou guardar! Não quero essa saquinha para meteres! Mas nem esqueço de gordura! Dá cá isso! Cala! Tu queres é comer tudo logo! Não quero comer nada! Não quero comer nada! Não quero comer nada! Não quero comer nada! Não quero comer se lá faz tudo! Não pode! Estás muito gorduchinho! Não pode! E agora não vás fazer! Alguma coisa de fazer dieta! Fazer desporto! A ginásio! Não pode! Agora tem que... Não pode! Depois destas aventuras de ir para a França! Tem que malhar bem no ginásio! Na Academia! Como dizem o... Como dizem a galera do Brasil! Alfaiete! Quem é o alfaiete? Esta é bem! O Bidaria! Está aqui o cervejo! O preço das cervejas! O que é? Pois deve ser! Desde 17h às 22h! Coquetes de 6€! Estas cervejas não dá a volta dos 4 até os 8€! Com uma média de 6€! Sanduíche de 4,20€! Até os 6€! Com uma média de 4,20€! Croquetes de 8, 9€! Estas bocadarias de 3,5€! Estão aqui com o O que é que está aqui? O que é que está aqui? O que é que está aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti